E aí galera, estamos de volta eu e a Cris. Nós já fizemos um vídeo sobre o coaching, sobre o sucesso, sobre o processo que nós vamos estabelecer juntas. Se vocês ainda não viram o vídeo, aproveitem, cliquem aqui e acedem diretamente ao nosso vídeo. Clicam então no vídeo e vão direitinhos para o primeiro vídeo que eu fiz com a Cris. Nós estamos um pouco constipadas. Brinda aí, estamos juntas, duas juntas nisso. Vamos lá. E vamos aqui fazer o vídeo que é super importante para vocês perceberem o quão e fundamental é nós sabermos o que queremos. O processo tem sido todo baseado no primeiro passo que é exatamente o que é que tu queres. A dificuldade é essa. Como eu vos contei no primeiro vídeo, eu preciso de organizar a minha cabeça, perceber o que é que eu quero para o meu futuro, a nível pessoal, profissional, estabelecer prioridades e nada melhor que um final do ano e início do ano. Sim. Este vídeo já é de 2020 para estabelecermos prioridades, não é Cris? Estabelecer prioridades, definir os passos que devem ser feitos. Eu também falo muito sobre porquê que não fazemos o que é que deve ser feito. Porque todos sabemos no fim, eu tenho muita gente que me diz, eu sei, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Entramos em 2020 e continuamos por fazer, deixando por fazer aquilo que deve ser feito. E a minha grande dificuldade até aqui tem vindo a ser estabelecer prioridades. Porque eu sei aquilo que eu quero, eu sei o que é que é necessário fazer para chegar aos meus objetivos. Mas não consigo definir o que é que é mais importante. A Cris tem-me ajudado muito, eu já tive três sessões com a Cris. A cada sessão eu consigo ter claramente coisas na minha cabeça do género. Não funciona como um desabafo o coaching contigo, nada a ver, eu não me sinto a desabafar ou a colocar, a expor a minha vida pessoal, não sinto. O que eu sinto é que no final de cada sessão eu tenho coisas claras na minha cabeça, como na última sessão que nós fizemos, a Cris ajudou-me a perceber o que é que interferia de forma positiva e negativa no meu trabalho diariamente. Eu trabalho a partir de casa, eu sou personal trainer, faço acompanhamento fitness, eu sou também influencer, essa nova profissão estranha. Mas sim, eu influencio outras pessoas, partilho a minha vida nas redes sociais e aqui no YouTube. Falo sobre diversos temas e com isto, custa-me a perceber qual o caminho mais certo. Se devo fazer receitas, se devo apostar mais no acompanhamento fitness, nos vídeos no YouTube. Muitas pessoas me têm pedido para começar a falar de maquilhagem, o que é que eu faço na minha cara, é que eu não tenho jeito nenhum, mas as pessoas acham que eu vou até com os toques. Ou seja, eu fico sempre a perceber se devo tomar esse caminho, se devo seguir com aquilo que eu estudei. Design, sou designer. Portanto, a Cris tem-me ajudado nesse sentido e a última sessão foi mesmo para entender o que é que de errado interferia sobre as minhas tarefas. Porque nós temos os nossos objetivos traçados, as ações, definimos as ações, o que é que deve ser feito, qual é o passo a seguir. Interligamos isto tudo. No entanto, no dia a dia, a vida acontece, os obstáculos, os desvios e não tem problema nenhum. O que acontece é que nós temos que saber aquilo que nos pode interferir e principalmente conhecer-nos como é que nós vamos reagir perante estes obstáculos. Porque muitas vezes desistimos inclusive de fazer as coisas porque fiquei doente, porque... dá-lhe a garganta. Sim, nem se trata só de objetivos a nível profissional, é como fazer uma dieta, por exemplo, não é? Não, 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 no dia a dia, sim. É hoje, vou começar a nova dieta porque eu não me sinto bem com o meu corpo, eu quero perder uns quilinhos, tal, tal, tal. Surge uma festa de aniversário. Estragou tudo, não tem que estragar tudo, não é? E é nesse sentido que... Nós sabermos como é que vamos pensar, principalmente, tem sido, para mim é sempre gratificante e é uma partilha muito, muito boa, muito rica. Mas, principalmente, é esse autoconhecimento. Como é que tu vais reagir perante aqueles eventos ou convites, no caso da dieta? Sabes o que é que eu chamo a isso? Quando surge algo fora do que é programado? Armadilha. No caso, a dieta é a armadilha na dieta. É aquela coisa que nos está a colocar à prova, a testar o nosso foco, o nosso objetivo. Sim, que no fundo vem realmente a testar a nossa vontade, a nossa... vem nos pôr à prova. Exatamente. Precisamente, é uma oportunidade de, da nossa mente, responder de uma forma diferente ao que tem sido até o dia. Por exemplo, numa festa de aniversário, como eu estava a dar o exemplo, nós vamos deixar de ir à festa de aniversário por termos de dieta? Não, ninguém vai comer sopa na festa de aniversário, não é? Não. E batidos detox. Não. Ah, vai haver pizza? Vai. Vai haver salgadinho? Vai. Vai haver bolo? Vai. Então, e porquê que nós não podemos comer tudo isso? Sim. Porque estamos da dieta. O nosso objetivo é diferente do das outras pessoas. Neste caso, da parte da dieta. No entanto, nós não temos de deixar de o fazer. Não. Porque é que nós vamos comer uma fatia inteira e ainda repetir do bolo? Porque é que não podemos comer uma pequena fatia simbólica do acontecimento? Sim. E não sentir a privação. Exatamente. Porque nós não nos podemos privar de nada. Não temos de deixar de viver em função dos nossos objetivos, aquilo que estamos a traçar. Eu não tenho de ficar 18 horas fechada em casa, não é? Para conseguir mais rapidamente atingir o meu objetivo. Sim. O objetivo é saber como é que nós atingimos os objetivos e vencemos os obstáculos no dia-a-dia, no relacionamento a fazer a vida diária perfeitamente normal. Com todas as armadilhas que existem. Exatamente. E a Cris ajudou-me nesse sentido. Ajudou-me a perceber quais eram as minhas armadilhas no tema aqui em questão, que é o meu trabalho. O que é que surge de interferência de bom e menos bom no meu trabalho? O que é que me influencia a fazer vídeos para vocês? A estar aqui neste momento com o Cris? O que é que me motivou a isso? O que é que me desmotiva a fazê-lo? E eu entendi. Eu entendi, por exemplo, vou partilhar com vocês, que quando o meu namorado, a foca mais bandida que a humanidade já conheceu, vocês sabem, estou a falar se forem meus seguidores no Instagram, vocês sabem quem é a foca. De que forma é que ele me influencia? Ele influencia bastante. Vocês acreditam que se o Gonçalo, eu lhe disser, foca, preciso da tua ajuda aqui para montar o cenário, os focos de luz e tal, para gravar o vídeo. Se eu lhe disser, agora não dá. Ele desmotivou-me. Eu estava motivada a fazê-lo, eu preciso de ajuda para o fazer, torna tudo mais prático, mais fácil, mais rápido. E se eu lhe disser, agora não dá, porque está a ver o e-mail, ou porque vai agora comer a refeição dele, ele podia-me responder outra coisa, como, vou acabar isto, 10 minutos, ajude-te. Mas o agora não dá? Como é que se diz em brasileiro? É mesmo assim em brasileiro. Fodeu! Desculpa, Cris, mas é verdade. E então, uma das interferências pela negativa que nós identificámos foi esta. Não só identificamos, como também tratamos logo de estabelecer o que é que podemos fazer para contornar isto quando acontece. Ah, o que a Cris me perguntou. Então, o que é que podes fazer para isso não acontecer? E eu fiquei, tipo, isso pergunto eu, tipo, não me ias ajudar? Sim, e ela ajuda. Ajuda-te a entender qual é a resposta. Nada melhor como a pessoa que está a sofrer para saber qual é que é a solução. Só que nós não refletimos nisso quando estamos sozinhos. Nós não arranjamos solução porque nós não temos a capacidade de auto-perguntar a nós mesmos, porque nós vamos tentar sempre fugir, procurar a fuga da resposta, não é? Para não sentirmos aquela dor naquele momento. Então, ela perguntou-me qual é a solução. E eu, não sei. Pensa um pouquinho. Foi, faz. O que é que tu achas que pode acontecer? Exato. Ou de que forma é que tu podes falar com ele? Eu tive uma conversa com o Gonçalo. E disse que ele não pode, basicamente, ele tem que tentar ser uma equipa comigo. Porque é isso que o namorado e a namorada são, não é? Uma equipa. Então, eu expliquei-lhe a importância que era a palavra dele sobre a minha motivação. Uma coisa que tu me disseste desde o início foi, os problemas que tu tens na tua cabeça, coloca no papel. Isso tem funcionado tão bem. Porque tira de, pões no papel e deixa de estar na cabeça. Porque mesmo que não esteja na consciência, está lá dentro. Nós sabemos que temos sempre coisas pendentes por fazer. Se pões numa lista, tiras a cabeça para o papel. Está ali. Completamente. Agora, uma coisa assim bem fútil. O meu shampoo acabou. Foi na listinha. Eu ainda vou tentar salvar. Mais um pouco. Mais um pouco. O que é que eu fiz? Eu não tinha lista lá em cima. Então, o que é que eu fiz? Eu transportei a embalagem cá para baixo. A embalagem está ali no corredor. Na estratégia. Que é para eu olhar para a embalagem e... Aham. Tem que encomendar. Tem que encomendar. E deixa-me só dizer uma coisa que é muito engraçado. Há pouco referiste, quando foi a da interferência de falares com o Gonçalo, eu nunca sugeri que ela falasse com ele. Mas há esta... Como é que podes falar com ele? Não fui eu que disse. Se calhar que eu perguntei. Mas é este o trabalho. É este o trabalho. Isso é super interessante. Eu próprio encontro as soluções. Sim. Parece que me fazes uma pergunta mágica. Que eu não sei a resposta. Mas a Cris fica a olhar para mim à espera e eu tenho que encontrar a resposta. Não posso deixá-la sem resposta. Então, qual é que é a solução? Lembrei-me agora que numa das sessões que fez comigo, foi um género de jogo que eu fiz com o meu pai e com o Gonçalo. Uma dinâmica muito boa. Eu achei super interessante. Eu sabia. Eu emocionei-me até. Porque a Cris perguntou-me quais eram os meus valores. Isso foi super complicado para mim. Porque podiam ser coisas como gostar de ficar no sofá, relaxar, algo que eu valorizo. Sim. Ou como, por exemplo, a verdade, que é um valor que eu valorizo. Entendam como valores, algo que nós... Tudo o que é importante. Tudo o que é importante para nós, que mexe connosco, não é? Porque as coisas que nós mesmo que não saibamos mexem connosco. Ou aquela parte da organização. Sim. Por exemplo, uma pessoa que queira ser mais organizada. Isso não é um valor. Ela gostava de ser, mas não tem isso como valor porque não está nela, certo? Exatamente. Gostava de ser organizada. Mas eu não paro a minha vida para ir organizar e para arrumar as coisas. Mas gostava. Isso não é um valor. Eu gostava. Mas não é um valor. Portanto, não mexes comigo de tal forma que me faz ir organizar tudo o que vejo. Exatamente. Então, a Cris perguntou-me quais eram os meus 10 valores. E que a princípio não saía, certo? Não. Não estava a conseguir. Ao que a Cris disse para eu depois ordenar-no, por ordem, daquilo que eu valorizava. Prioridade. Prioridade. Eu metia saúde. Depois comecei a baixar, a baixar, a baixar, até chegar ao décimo lugar. Mas depois a Cris fez daquelas perguntas estranhas, não é? Em que me começou... Depois foi a brincadeira, não foi? Mudou tudo de ordem. Como é que é possível? Fui influenciada por ela? Não. Ela não me influenciou. Ela só me fez perguntas. De todas. E uma delas que me marcou e até me deixou de certa emocionada foi. Tens a saúde em primeiro lugar. A família, ou vinha em segundo ou em terceiro? E me perguntou. Quando colocamos o dilema de qual escolhemos perante uma situação ou outra, com qual é que tu ficas na tua vida? Tens a saúde e tens a família. E qual é aquela que tu escolhes? Nós aí o desafio é realmente confrontar situações que nós nunca vamos confrontar, porque nós queremos tudo e devemos ter tudo. Mas quando confrontamos os valores uns com os outros e nos imaginamos na situação sem um ou sem o outro, então aí vem a resposta, que é o quê? Que é verdadeiramente mais importante para nós. Uou! Preferes ter uma família ou preferes ter saúde? Só podes ter uma. É difícil. Eu preferi ter família. A ordem mudou completamente. Não, tudo. Então, porra. Isso é muito importante, nós sabermos quais são estes valores após o desafio, após o desafio de retirarmos aquilo que é importante e deixarmos só com outro, porque isto dá-nos a perspectiva de verdadeiramente o que é que mexe connosco, o que é que é fundamental. De modo, nós podemos fazer várias coisas quando nos conhecemos desta forma e sabemos o que é que é importante para nós e o que mexe connosco, é visceral. Podemos, ao definir os objetivos, saber se estão alinhados, se nós quando cumprimos esse objetivo, vamos trazer estes valores para a nossa vida, portanto, ajuda-nos a definir de uma forma certa os objetivos que queremos alcançar, para não sentimos o vazio depois de atingirmos aquilo, se não trouxermos os valores que nós queremos para a nossa vida. Podemos saber transmitir aos outros aquilo que é importante para nós. Também abrimos aquele espaço por saber que todos temos valores diferentes e não há problema nenhum. Mexemos aqueles dos desentendimentos que temos. Entre as outras pessoas. Precisamente porque temos valores diferentes e não temos que ter os mesmos, mas há que abrir o espaço da mesma forma, respeitando os nossos. Uma análise que eu fiz, por acaso, depois aos valores que eu tinha, é que eu não tinha o dinheiro como um valor. E o dinheiro, toda a gente precisa de dinheiro. Mas se calhar há coisas que realmente nos movem antes do dinheiro, não é? Sim. Por exemplo, uma pessoa que tenha nas suas quatro prioridades, assim, os quatro valores, que são normalmente esses que nos influenciam, que têm o dinheiro, não é uma má pessoa por isso. Não. É simplesmente uma pessoa diferente de mim e que, se calhar, eu vou entrar um pouco em choque com uma pessoa que penso dessa forma ou não terei uma afinidade tão grande. O trabalho que fizemos até agora foi de definir o objetivo, entender e trazer clareza para esse objetivo, alinharmos com aquilo que tu és, com os teus valores, com aquilo que é importante para ti e vermos se aquilo, o objetivo que queres ir atrás, o que queres trazer para a tua vida, se está de acordo aos valores que tu tens como principais, que é o que queres trazer e alcançar na tua vida. E fizemos também o trabalho das interferências, que é identificarmos aquilo que interfere no dia-a-dia, para cumprir com as tarefas e com as ações, para minimizarmos essas interferências, arranjarmos soluções no nosso dia-a-dia, para conseguimos chegar lá de uma forma mais certa e rápida. Uma das coisas foi um compromisso, como é, como é que é? Comprometimento. Uau! O aplauso! Obrigada. Um comprometimento com vocês aqui na parte do YouTube, sem dúvida alguma. Pessoal, vocês precisam de vídeos e eu preciso muito de vocês para conseguir que realmente o YouTube, os vídeos, evoluam. E por isso, eu tenho que ter consistência no meu trabalho. Eu não posso fazer vídeos só quando eu estou motivada, não é? Eu tenho que assumir esse trabalho com vocês, porque vocês são meus seguidores, vocês contribuem para o crescimento do canal. Vocês merecem que eu esteja aqui e que partilhe com vocês tudo aquilo que eu vou aprendendo e realmente existir aqui uma troca, uma cumplicidade entre nós. E por isso, tem mesmo a ver com isso. Conseguir, por semana, fazer determinados tipos de vídeo. Não vou dizer quantos para já, porque para a frente vocês vão perceber qual é que é o alinhamento da estratégia. Mas pronto, é um início. É um ponto de partida. É um ponto de partida. E daqui para a frente, agora vamos, falta-nos agora traçar o caminho e chegar lá. Portanto, vocês vão ver. E vão só. Isso vai ficar refletido depois aqui mais à frente, não é? A cada encerramento de sessão, eu tenho um TPC, trabalho para casa. E isso faz-me também criar uma ligação forte com a Cris, para eu ser cumpridora das tarefas. Então, não perca os próximos episódios, porque o bicho vai pegar. Vai. Estamos no início. Vai sim. À saúde, aos constipados, novo ano, vida nova. Feliz 2020. Feliz 2020. Para quem ainda não segue a Cris no Instagram, Aqui aparece o Instagram. Como assim? Sigam a Cris. Ela é muito motivadora. E todos os dias faz por acrescentar algo nas nossas vidas. E subscrevam aqui ao canal. Vejam os vídeos, porque a coisa vai ficar bastante ativa. Piu! Piu!